Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Estou aqui de luva, bota, porque hoje eu vou dar uma limpada aqui. Eu plantei algumas plantas, olha só como elas estão aqui no mato. E aí eu, era para não ter limpado um dia desse, eu não limpei e o mato cresceu muito, porque está chovendo bastante aqui. Plantei umas palmeirinhas e plantei também umas gramas, aquelas gramas aqui rasteirinhas. Só que esse mato aqui, a tiririca, ela está se espalhando muito rápido e não pode ficar finada de inchada. Eu tenho que arrancar pé por pé. E aí eu vou dar uma limpada por aqui, olha lá, as plantinhas lá estão tudo dentro do mato. Aqui está chovendo bastante e aí o mato cresce muito rápido. Aí eu vou dar uma limpada aí, vocês vão acompanhando aí no vídeo, ela vai mostrar para vocês ali como é que está as plantinhas. Aí quando estiver terminada aqui, tudo limpinha, eu mostro para vocês como é que ficou aqui. Eu quero fazer um jardimzinho aqui na frente da minha casa aqui na roça. Inscreve aí no canal, você que não é inscrito, deixa aí seu like. Vamos lá para o vídeo, porque aqui tem muito serviço, gente. E aí tem que arrancar assim, olha, pela raiz. Porque se eu cortar com a inchada, eles vão brotar tudo de novo. Eu tenho que arrancar pela raiz e fazer o monte para depois jogar fora. Esse aqui é pé de erva-cidreira. Vai fazer um chazinho, chazinho calmante. Ela é ótima. Esse aqui é pé de boldo. Olha, gente, esse aqui também é uma planta, ela é muito boa para fazer o chá. Quando a pessoa está com problema de estômago, de fígado, faz um chazinho. Esse aqui é o boldo. É uma planta medicinal. Aí eu tenho que dar uma limpada aqui ao redor deles, também vou deixar limpo, porque senão o mato acaba matando eles. Vamos lá, deixa eu continuar aqui, porque tem muito mato para me arrancar. Oi, gente, eu estou gravando aqui, porque minha mãe está ali, olha, está lá capinando. Eu vou mostrar aqui as plantinhas que ela tem. Tem a flor do deserto. Tem duas. Uma morreu, coitada. Olha, essa aqui foi ela que plantou hoje, já de manhãzinha. Deixa eu entrar aqui de cima. Essa aqui é outra planta que eu não conheço, que já está brotando. E outras plantas também, adubadas. E ela está capinando lá embaixo. Olha, tem essa daqui que é grama também. Que é outro tipo de grama. Que ali só está rasteirinha, que ela mostrou para vocês ali onde ela está capinando. Olha, esse aqui como está bonito. Esse aqui é de amorazinha, se eu não me engano. Esse aqui é um de espinhos. Essa daqui que tem bastante já dela. Olha aí, pessoal, como é que já está aqui. Olha, eu já arranquei já essa parte. Agora eu vou arrancar mais esse lado ali. Porque minhas plantinhas estão ficando tudo no mato. E eu gosto muito de planta, mas aí tem que cuidar, né? Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Olha pessoal, tem que arrancar assim, olha aí já, como é que já... É bom que a terra aqui está mole, que está chovendo bastante e aí dá para arrancar rapidinho. E também tem que ter cuidado por causa das cobras, né? Hoje já matei uma cobra ali, aí tem que ter bastante cuidado. Olha aí gente, que minha mãe já capinou aqui só com a mão aqui, olha. Esse espaço todinho ali atrás, ali, aí embaixo um pouquinho. E aqui agora. Aí ela vai só tirar esse meiozinho aqui e vai finalizar, porque ali para baixo não tem um. Não tem o que fazer não, porque lá não tem muita planta, aí deixa para capinar mais quando tem um pai aqui para ajudar mais. E esses matos são ruins para capinar com enxado, porque eles podem brotar de novo. Eita pessoal, aqui estou suado já, olha, já estou terminando. É. Você arracapinou bastante, não foi mãe? Aham. É porque a terra está molinha aí. Ajuda. Ajuda. A raiz fica bem molinha para arrancar. Aqui tem uns pés de cacto. O bichinho nem pegou direito ainda. Eita. Olha aí pessoal, já terminei de capinar aqui, olha. Arranquei os matos aqui onde era. Eu ia arrancar aqui, onde está plantada a grama. Olha aí. Essas moitinhas verdes aqui, olha. É a grama que está plantada. Aqui é o pé de erva-cidreira. Olha o pé de bordo ali, olha. Está tudo limpinho agora. A graminha agora vai sair. Olha aí que ela estava também dentro do mato. Palmeirinha. Pois é, gente. Olha aí aqui, olha. Estava perdido aqui dentro do mato. Pezinho de planta. Tirei o mato. Tudinho aqui ao redor delas, olha. Onde estava aquele mato bem fechado. Olha aí. Essa plantinha aqui, a gente pode colocar um fiozinho dela só. Ela fica assim, ela fecha rápido. Não sei o nome dela, mas ela... Onde a gente coloca ela, olha. Ela pega em qualquer tipo de terra que tiver, ela vai-se embora. Olha aí como está linda essa folha. Aí aqui, os pés de planta. Olha aqui, pessoal, que eu achei aqui capinando. Comecei aqui, ainda vou terminar ainda. O vídeo não fica muito longo, vou encerrar por aqui. Olha o que eu achei aqui dentro do mato. Pé de pimenta de cheiro. Gente, é tão pequenininho, mas está tão carregado. Aí depois eu vou terminar. Olha aí. Tudo limpinho. Arranquei tudo na mão, o mato. As plantinhas estão aqui. A graminha ali, olha. Com as florzinhas amarelas. E é isso, gente. É um vídeo mais uma vez aqui para o canal, para vocês. Um vídeo simples, limpando aqui minhas plantas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.